Oi gente, tudo bom? O blog da Leiliana está novamente aqui no Salão Internacional da Mulher. Nós vamos conversar com a Silva Seabra, que acabou de dar um curso sobre a arte de bem receber. O guardanapo é sempre posto à esquerda, mas ele pode ficar em cima do prato quando ele tem uma decoração maior. Os talheres, os gafos sempre à esquerda, as facas sempre à direita. Aqui nós temos um suplá, que o suplá ornamenta a mesa, o prato e os talheres de sobremesa. Os copos, água, vinho tinto, vinho branco e espumante. Então isso é uma mesa tradicional, mas a gente depois pode montar no dia a dia com as mesmas regras, porque as regras de colocação da mesa são universais. O que você aprendeu hoje sobre a arte de receber? É, assim, posição de talheres e tal, quer dizer, uma coisa que a gente já tem muita informação. Mas me chamou a atenção, quando você é convidado para jantar numa casa de um amigo, você mandar as flores até às três da tarde, eu levava a flor comigo e achava que estava tudo certo. Se você leva um presente, a convidada entrega para a dona da casa. Se é um vinho, o marido ou o masculino entrega para o dono da casa. Então são sutilezas, são coisas assim, você fala, olha, isso é refinamento. É muito bom a gente receber bem e é muito bom a pessoa que vai também chegar lá e se sentir à vontade, se sentir bem e não cometer nenhuma gafe. Agora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você desse uma dica de etiqueta para as pessoas e falasse sobre uma gafe que elas cometem e não percebem. Não é feio repetir, o feio é fazer um prato grande. Aplausos